Música Ora Mariana, no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nos unimos em oração com todo o Brasil, com os devotos, devotas da Rainha e Padroeira do Brasil, nesta tarde de sábado. Você que acorre ao Santuário Nacional, sua Romaria, família, o seu grupo e comunidade, sempre muito bem-vindos aqui à Casa de Nossa Senhora. E você de casa, que nos acompanha neste momento através da TV Aparecida, a TV de Nossa Senhora e da Rede Aparecida de Comunicação. Você que se une a nós em oração e prece e permite que a sua casa se torne extensão do Santuário Nacional. Nós rezamos com você, por você. Apresentamos todas as intenções que foram deixadas aqui na Casa de Nossa Senhora, pelos Romeiros, devotos, devotas da Senhora Aparecida, que no dia de hoje passaram pelo Santuário e aqui apresentaram as suas intenções. Mas rezamos também por todas aquelas preces e motivações que são deixadas ao longo dos comentários desta transmissão. Nos unimos em oração e prece a você também, que sempre nos envia a sua intenção através do 0, 300, 2, 10, 12, 10 e se une a nós em oração e prece. Hoje nós acolhemos a Romaria dos Catequistas do Estado do Piauí e também tantas outras Romarias na Casa de Nossa Senhora no dia de hoje. E queremos com devoção e fé celebrar e rezar neste momento. Queremos acolher a imagem da Rainha e Padroeira do Brasil. Ela vem conduzida por catequistas. Ela, a grande catequista, a grande evangelizadora, que há 300 anos nos ensina o caminho a seguir, seu Filho Jesus. Ficamos todos em pé e acolhemos a imagem da Padroeira cantando a uma só voz. Mãe Aparecida Mãe Aparecida Mãe Aparecida Acolhei-nos 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 como peregrinos da esperança Acolhei-nos como peregrinos da esperança Do trono mais excelso, as lindas desta vida, reinais sobre o Brasil, Senhora Aparecida. Acolhemos a Senhora Aparecida com nossas palmas, palmas a Rainha e Padreira do Brasil. Mãe, amarecida, acolhemos, acolhemos, acolhemos como peregrinos da esperança, acolhemos como peregrinos da esperança. Preside este nosso momento oracional, o reitor do Santuário Nacional, o Padre Carlos Eduardo Catalfo, com ele os ritos iniciais. Somos peregrinos, peregrinos da esperança e essa virtude, a virtude teologal da esperança, que nos faz anunciar o Evangelho com alegria, com empenho, com intensidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa saudação e carinho a todos vocês, romeiros, peregrinos, devotos de Nossa Senhora. Nossa saudação para você aí de casa, que através da TV Aparecida sempre nos acompanha, nos acompanha na amizade e na oração. Ao oferecer este terço, queremos, uma vez mais, colocar nas mãos de Deus, nossa vida, nossos sonhos, nossas esperanças. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço, que vamos rezar, meditando os mistérios da nossa redenção. Concedem-nos, pela intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e as graças de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Queremos apresentar as nossas intenções, por isso estenda sua mão em direção ao altar. Vamos juntos cantar, as intenções são para ti. As intenções são para ti, Senhor As intenções são para ti, Senhor As intenções são para ti, Senhor As intenções são para ti A oração do terço sempre nos coloca Diante dos principais mistérios da fé Os mistérios de Cristo Por isso iniciamos a nossa prece A nossa oração de hoje Com a nossa profissão de fé Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Em honra à Santíssima Trindade Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Em honra a Deus Pai que nos criou Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Em honra a Deus Filho que nos remiu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Em honra ao Espírito Santo que nos santifica Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Queremos ouvir um testemunho Antes de nós iniciarmos A reza do Santo Rosário Hoje o testemunho é do Murilo Evangelista Barbosa Ele é catequista da Diocese de Picos No Piauí Atentamente ouçamos esse testemunho de fé Boa tarde a todos Meu nome é Murilo Barbosa Sou da Diocese de Picos Lá no Piauí Estou muito feliz De estar aqui no Santuário Nacional De Nossa Senhora Aparecida Para participar desta Romaria dos Catequistas Pois como muito bem nos diz O nosso Santo Padre O Papa Francisco Ser catequista É ser um transmissor da fé E nós catequistas Somos instrumentos de Deus Em nossas comunidades Paróquias E dioceses Para essa missão evangelizadora De transmitir a fé A fé pode ser transmitida De diversas formas Usando-se de diversos meios E metodologias Mas hoje o que a igreja nos pede É que ela seja propagada Através da IVC Que é a Iniciação à Vida Cristã Este que é um lindo percurso catequético Onde buscamos promover o encontro das crianças Jovens e adultos Que estão participando de nossa catequese Com a pessoa de Cristo, Jesus Ser catequista é uma missão de vida É um dom de Deus Devemos ouvir Se aproximar Participar Estar juntos Para essa propagação da fé Em nosso mundo E como muito bem nos disse ontem Dom Leomor Nós catequistas De tanto ensinar Aprendemos De fato Nós estamos nesse percurso De aprendizado Aprendendo a ser discípulos E missionários De nosso Senhor Jesus Cristo Viva a todos os catequistas Viva a nossa senhora Viva o Senhor Jesus Cristo Nosso agradecimento por este momento e testemunho de fé E queremos rezar hoje os mistérios gozosos E no primeiro mistério, a anunciação do anjo a Maria Os mistérios do terço resumem aquilo que é central na nossa fé E todos os mistérios da alegria mostram a infância de Jesus E o primeiro deles faz referência ao convite Ao convite que o próprio Deus dirige a Nossa Senhora A resposta de Maria é uma resposta sem precedentes na história da salvação É uma resposta que nos traz o Messias, a encarnação do verbo E o anúncio do anjo simboliza o anúncio de um tempo novo Tempo de esperança, tempo de Deus em nossas vidas Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós São José, rogai por nós Cantemos saudando a Mãe de Deus e Nossa Graças vos damos Senhora Virgem por Deus escolhida Para a Mãe do Redentor A Senhora Aparecida Para a Mãe do Redentor O Senhor Aparecida Você que nos acompanha pode enviar sempre a sua oração, o seu pedido, a sua intenção Através do 0300 210 1210 Ou também nos comentários das nossas transmissões Nós nos unimos em oração e prece A Juarez Matias em Belém A Lúcia de Fátima Teixeira Silva em João Pessoa Raimundo Lúcio Moreira em Timóteo E também nos unimos com o padre Sandro Henrique na cidade de Poços de Caldas No segundo mistério gozoso nós contemplamos Maria que visita a sua prima Santa Isabel Logo após receber o convite para ser a Mãe de Deus Nossa Senhora, se quisesse, teria todos os motivos do mundo para envaidecer-se Para encher-se de orgulho Mas não, não é assim que Nossa Senhora reage ao anúncio do anjo Ao contrário, o Evangelho faz questão de dizer Que Nossa Senhora dirigiu-se apressadamente Para servir sua prima Isabel Também nós somos convidados ao serviço Amar e servir a Igreja de Cristo é a nossa missão Porque somos missionários e que a resposta generosa e decidida A palavra de Nossa Senhora ressou em nossos ouvidos como um grande convite Para que também nós possamos assumir com alegria a nossa missão A missão de amar e servir Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, cantemos saudando a Mãe de Deus e Nossa Hoje imitando Maria, que imagem da igreja Nossa família outra vez te recebe e deseja Cheia de fé, de esperança e de amor, diz-se sim a Deus Eis aqui o seu servo, Senhor E a graça de Deus, cresce em nós sem cessar E de Ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor Me agirá e formar Cristo em nós Nós nos unimos em oração e prece com Denise da Silva no Rio de Janeiro, com Tiago César Mariano, na cidade de Valinhos, com Padre Joaquim Geraldo, na cidade de Tayandu, com Maria Moreira da Silva, na cidade de Trindade, com Maria Vieira da Silva, em São Luís Correia Terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo A encarnação do verbo, a encarnação de Jesus Ocupa um lugar central na nossa fé Por isso que todos os evangelhos vão dizer com muita clareza Dessa humanidade real, verdadeira Quando Deus veio a este mundo, Deus quis para si uma mãe E a teologia moderna vai também nos ensinar Deus criou a natureza, Deus criou o mundo, homens e mulheres Deus cria porque Ele próprio, em pessoa, é capaz de encarnar-se O mesmo Deus que cria o mundo, os seres humanos Ele próprio é capaz de assumir a nossa condição, a nossa natureza E a fé da igreja vai explicar que a natureza humana A natureza humana que o próprio Deus assume Não é apenas uma forma exterior, não é uma aparência Jesus não faz de conta que é homem, não Ele assume plena e integralmente a nossa humanidade Por isso que a carta aos hebreus vai dizer que Jesus é igual a nós em tudo Menos no pecado, menos naquilo que nos distancia da graça, da ternura, dos dons de Deus Os estudiosos da Bíblia dizem que a encarnação É a primeira das quatro etapas mais fundamentais da vida de Jesus Encarnação, missão, morte e ressurreição Numa palavra, mostram a ternura, o amor de Deus por cada um de nós Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora da Conceição Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Louvando a Nossa Senhora, nós cantamos num gesto de amor e piedade Da sepa brotou a rama Da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria De Maria o Salvador Neste quarto mistério nós queremos nos unir em oração e prece A todos os devotos A todos os moradores circunvizinhos A todos aqueles que trabalham e atuam no santuário do morro da Conceição no Recife Nós nos unimos aos missionários redentoristas que lá trabalham Com todas as famílias O Santuário Nacional se solidariza e nós nos unimos em oração e prece com eles E rezamos também hoje com o Lenir Zílio de Garibaldi Com a Sueli Aparecida, patrocínio de São Paulo E com a Benedita Pereira de Oliveira da cidade de Brasília E neste quarto mistério nós contemplamos a apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo no Templo Uma das cenas mais bonitas do Evangelho sem dúvida nenhuma Está retratada aqui no quarto mistério da alegria Quando Maria e José Num gesto de muita piedade Num gesto muito simples Apresenta Jesus Oferecendo a Deus A vida daquele menino José acolhe o menino e sua mãe Assume como sua a missão de educar, de cuidar, de proteger o Filho de Deus Nesta tarde nós queremos de um modo muito especial Rezar por todos os pais Rezar por todas as mães Que nos acolhem Que nos acompanham Desde a nossa fragilidade, desde o nosso nascimento E que vão permanecer para sempre Em nossas vidas Como sinais do amor, da ternura, do carinho de Deus Por cada um de nós No Templo Jesus é apresentado E no coração de Maria E de José Está uma grande certeza A certeza de que Na origem da nossa vida Sempre vai estar A graça de Deus Porque todos nós Todos nós Somos de Deus E a Ele pertencemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora da Conceição Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Saudando a Nossa Senhora, nós cantamos Louvando e bendizendo a Mãe de Deus e Nossa Mãe, vem nos ensinar A fazer da vida uma oração Culto agradável a Deus É fazer oferta do próprio coração Nós ainda nos unimos em oração e prece Com Exile Maria Vargas Nixes Na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul A Laír Roque dos Anjos em Salvador, na Bahia Marli Fagundes e Adriana Fagundes E a você Que envia sempre a sua oração, sua prece, seu pedido E todos aqueles que foram deixados aqui no santuário Pelos devotos, romeiros, romeiras Da Mãe Aparecida Que no dia de hoje por aqui passaram O quinto e último mistério Nós rezamos o encontro do Menino Jesus no Templo Maria e José Reencontra um menino no Templo E esse bonito episódio Este último mistério da alegria É todo ele carregado de sentido e de significado O quinto mistério nos lembra que Na origem da nossa vida A graça de Deus Sempre vai ser a força mais fundamental e importante Esta cena do Evangelho Pela última vez Mostra ainda Jesus menino Na infância, na adolescência Os próximos Evangelhos Vão mostrar já Jesus Na sua vida pública E esse capítulo fundamental do Evangelho Mostra que toda maturidade de fé É sempre acompanhada pelo amor das nossas famílias Por isso que Nessa tarde bonita Em que reunimos Os nossos catequistas Nós mais uma vez Manifestamos a certeza De que A catequese não é apenas Uma tarefa para as crianças A tarefa da catequese É para toda a família A catequese Tem como destinatário Todas as nossas famílias E que todos nós Com a graça de Deus Possamos reencontrar Na catequese O verdadeiro Deus A verdadeira fé Mas que nós possamos também Reencontrar na catequese A alegria de promover a fraternidade De amadurecer no conhecimento de Deus Neste quinto e último mistério De um modo muito especial Nós queremos Nos unir a família De Dom Orlando Brandes Nosso querido arcebispo Faleceu ontem Na cidade de Osasco Na região metropolitana de São Paulo A sua irmã Mafalda Brandes A Dom Orlando E aos seus familiares e amigos Os nossos sentimentos E a certeza Das nossas preces cotidianas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco O Senhor é convosco O Senhor é convosco Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco E bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas Que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Nós sempre Encerramos o Rosário Com a oração Da salve Rainha Porque é a oração Da perseverança Do cristão Juntos Queremos pedir O discernimento A perseverança E a fé Compadre Reitor Acompanhemos A perseverança E a fé São sempre Resultados Do nosso empenho Da nossa alegria Da nossa disciplina Na oração E Santo Afonso Fundador dos missionários Eventuristas Vai dizer que a oração É o grande meio De salvação Que a oração Nos aproxime Sempre e cada vez mais Da ternura Da graça E da salvação Que Deus nos oferece De maneira abundante Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos Maternais Dignai-vos Agora e para sempre Tomar-nos Debaixo De vosso Poderoso amparo E para mais Nos agradar Vos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura E esperança Nossa Salve A vós Bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo E chorando Neste vale De lágrimas E após Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Oveio E depois Deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Momento Da nossa Consagração A Nossa Senhora Convido a todos Voltando o seu olhar Para a imagem Aqui no presbitério Estender a ela Sua mão Vamos juntos Com devoção E fé Renovar Nesta tarde A nossa Consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa Querida Imagem De Aparecida Espalhais Inúmeros Benefícios Sobre todo O Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De vossos Filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado Ao vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa Devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas As coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que o Cristo Crucificado Deu-nos Por mãe No ditoso Número De vossos Filhos E filhas Acolhei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha Morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha Fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa Louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças No céu Por toda A eternidade Assim Seja Acenando Bem bonito Pedindo Bençãos Do céu Dá-nos Abenção Ó Mãe Querida Nossa Senhora Aparecida No dia 8 de setembro No domingo da próxima semana Nós vamos comemorar 120 anos Da coroação Da imagem De Nossa Senhora Aparecida Há 120 anos Nossa Senhora É a Nossa Mãe É também a Nossa Rainha Junte-se a nós Nessa alegria De celebrar De celebrar Nossa Senhora Nossa Mãe A Mãe de Deus Na missa Das 18 horas No domingo Dia 8 de setembro Vamos celebrar Esta memória Tão feliz Que nos torna Família 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 de Deus Família dos devotos E que pra todos nós A graça de Deus Seja abundante E generosa O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Por intercessão Da querida Mãe Aparecida Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém A alegria Do Senhor Seja a vossa Força Uma boa tarde A todos E de paz E o Senhor Da paz Nos acompanhe Graças a Deus Forte Vibrante Viva Senhora Aparecida Viva Viva Rainha E Padroeira Do Brasil Viva Palmas A Nossa Senhora Nós estamos A quase Um mês Da festa Da novena Da Padroeira Do Brasil Então o convite É você Que está aqui No santuário A levar Para sua casa O seu livrinho Da novena E festa E você Que está em casa Adquira o seu exemplar E se você Tem alguém Que está em Romaria Aqui no santuário Peça Para que essa pessoa Leve para você O seu livreto Da novena E festa E se organize E venha participar Aqui conosco Uma noite Da novena Da Padroeira Uma excelente Tarde a você A todos os romeiros O nosso Cântico final Vinde Vamos Todos Com flores A porfia Com flores A Maria Que Mãe Nossa A Mãe Que Mãe